Música Bom, especialmente o consumidor, ele deve prestar atenção E adquirir apenas o que ele realmente necessita E por que isso? Porque quando o consumidor precisa mesmo de um produto Ele sabe qual é o valor que ele se encontra hoje Qual é o valor de mercado Para saber se o valor da promoção é mesmo um valor promocional Ou se existe, no caso, uma maquiagem de preço Afinal, as compras online, o que a gente deve prestar atenção? Bom, prestar atenção principalmente na idoneidade do site De onde o consumidor quer comprar esse produto Verificar se há reclamações Eu tenho diversos sites que ele pode pesquisar hoje Se tem reclamações E especialmente se essas reclamações estão sendo resolvidas Acontece bastante situações nesse período de fraudes Para enganar o consumidor Então o consumidor tem que ficar atento E aí Então o consumidor tem que ficar atento E aí Então o consumidor tem que ficar atento